Vamos abrir espaço, pessoal, para fazer uma bonita apresentação, para encher os nossos olhos. Vamos abrir espaço, venha, São Farva! Vamos abrir espaço, ó o espaço, pessoal! E o espaço, vamos abrir! Vamos abrir o espaço, vamos abrir o espaço Para não machucar ninguém A fantasma precisa de avaliação, vamos lá A fantasma precisa de avaliação Vamos abrir o espaço só, a fantasma é bonita, muito grande Precisa de fazer a evolução dela para os jurados conseguirem definir Chega um pouquinho para trás pessoal, mais um pouquinho para trás A fantasma precisa de avaliação A fantasma precisa de avaliação Dá para abrir espaço? O que é isso? 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 O que é isso?